Neste vídeo você vai aprender a virar a sua namorada. Brincadeira, eu sei que você não tem, nunca teve, e provavelmente nunca terá. Bom, para virar a baleia jubarte, você primeiramente tem que baixar o script T-Rocket 5 e o native trainer. Os links estão na descrição deste vídeo. Dentro do jogo pressione a tecla F4, depois vá em player. Skin Xangero depois selecione a Rumpedback. Se ela aparecer em terra, ocorrerá um bug e ela ficará pulando em cima da cidade. Para funcionar direito, primeiro vá até o mar e depois repita o procedimento. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado.